oi pessoal bom dia a todos é bom dia para todo mundo e espero que esteja todo mundo bem Peraí verdade é bom dia para todo mundo né espero que esteja todo mundo bem é que aqui está tudo bem graças a Deus estamos todos bem né mãe todos bem e hoje aqui vamos fazer o que hoje é uma receita que é o dia de como é que chama é sexta ou quarta-feira de cinza né é quarta-feira de cinza quarta-feira de cinza hoje vamos ter um peixinho de coco para almoçar a bebida é para guiar o peixe do bacalhau vai ser bacalhau né pai tem o cocozinho aqui já relei já distante ok coco ralado aí vamos ter aqui hoje almoço vai ser bacalhau no coco bacalhau no coco é uma delícia um arrozinho no coco também para poder acompanhar também verdade pai já passou os feriados e carnaval tudo não foi? é como ele faz todo upper né todo mundo mais hoje eu tenho aqui fazendo uma receita para vocês pessoal vou almoçar o feijão Victor tem hoje ele foi já pode rolar mais hoje aqui pai está fazendo aqui a receita é olha aqui um arrozinho de coco depois eu vou preparar o ruhu podezeir o peixe né é primeiro arroz de coco aqui né PREMI rights orientation né aí pessoal hoje teve coisa de banana também Já saiu o vídeo amanhã no canal, né? A gente gravou. O verinho aqui é grande, né? Pois, viu? Chegamos agora. Vamos fazer um rejeitinho. Só que é óleo, então a gente conseguiu arrumar o óleo. Novamente, não foi, pai? Novamente. Eu só gosto desse óleo aqui, né? É. Eu acho que é só por aqui que tem mesmo, viu? É? Só por aqui que tem mesmo, no interior. É. Na cidade de Granada acho que é difícil arrumar. No mercado tem trabalho pra arrumar uma caixa desse óleo. É, bem raro. Aí ele não bota nem nas partilheiras. A pessoa chega lá e eu falo com ele. Aí eles dão óleo em casa, porque nem brito é pouca gente que procura dele. Ele sabe que não tem. Ah, então é isso, né? É, aí umas 3, 4 pessoas que usem esse óleo agora aqui. Eu não gosto não daquele de garrafa. Melhor é esse, né? Pra mim ele tem um ao gosto, sei lá. Um ao gosto também. Uhum. Aí, por um ponto, eu usei ele não. É. Você sabe o que, pai, agora? Dá uma fritadinha desse óleo. Ah, fritar o óleo, pessoal. Sim, mãe já preparou o macarrão, não foi? Já cozinha aqui o macarrão. Passa o sol e passa... Fazer o molho dele, né? Verdade, mãe. E cuidando aqui, Victor, né? É, como a gente tá cuidando da casa hoje. E aí? E aí, pessoal? Comecei o dia hoje, ó. Bem nublado hoje. Foi. Parece que ia chover logo cedo. Mas agora já o tempo tá limpando novamente. Tá. Mas é assim, pessoal. Pronto. E o óleo tá dando uma dourada aqui. Tá, dando uma douradinha aqui, né? É. Fazer o arroz no couve. Deixa eu dar uma fritadinha. Tá bem douradinha que eu boto. Couve. Aí eu boto o óleo e boto o arroz. Isso. É. Lavei um pouquinho de açafão pra dar uma cozinha. É. Aí eu vou dar uma... É um fita-dão do arroz, tá? É dentro de animal, deixa eu dar essa aí. Aqui, pessoal. É um arroz bem delicioso, né? É, viu? Vou colocar um pouco de fritadinha. Tá bom aqui. Que que é isso, né? Vou cortar aqui, pessoal. Que que não vai trocar na tia? Tem couve e tem açafal aqui. A gente já mostrou esse aqui já, mas eu vou mostrar aqui novamente pra vocês. Depois ali a gente alcançar para preparar o bacalhau um pouco. Tá água agora, né? Tá água aqui, tá água. Tá água que tem que enxugar aí. Esse rolo de pevo aí sempre é muito bom, né? É. A gente gosta bastante de fazer. Vai, é isso que é. É só que dá pra chão, sabe isso? É pra dar uma cozinha deles. Verdade. Fica bem amarelo o arroz, né? Agora aqui tá o sal. Chega o curro aqui dentro. É. Deixa ele assim por cima aí. Depois nós vamos ver o resto dele. É, precisa ser ele aqui. É uma delícia, viu? É. Só tampar e pronto. Só tampar. Vai tampar ele, né? Tampar ele aqui, né? Isso, pai. Depois não vai ficar aqui, né? Prontinho. Arroz é pronto. Agora vamos dar início ao peixe. É. Só que o pai tá passando as... As verturas pra depois preparar o peixe, né? Verdade, pai. Vou botar o... O peixezinho também, né? Vai ficar um almoço bem delicioso hoje. Vai. Né? Só dá ali pra ficar aqui. Aqui, ó. Deixa eu botar esse talozinho aqui. Aqui, ó. Não vai. É, pessoal. Se o que eu for temperar o peixe, já tá tudo certo já, né? Já. Tudo cortadinho, um jeito. Tá. Tá do cheirozinho. É. Depois daqui a pouco vamos preparar o leite do coco. Isso. Aí eu boto pra dar uma frivrolão com a verdura, pra depois eu boto o peixe. É. É que pode parar uma vez só não, não cozinhar a verdura bem cozinhada. Tem que fazer logo a verdura, né, pai? Tem que cozinhar logo a verdura pra depois preparar o peixe. Verdade. Pronto, né, pai? Pronto. Agora vamos fazer o quê? Vamos preparar o leite de coco e fazer o peixe um pouco, né? É verdade. Aqui, ó. Tá o coco ralado. É. Agora aqui bota um pouco d'água. Pato no medicador e espremo. Sabe? É. Saiu o leite, né, pai? É. Saiu o leite aqui. E, pessoal, ainda não dá até estar aqui, né? É. Oi, pessoal. Como é que você tá hoje, Nathai? Eu tô bem. Tá arrumando a casa aqui, né, Nathai? Tá arrumando aquelas coisas. É. E mãe tá ali lá falando pano, né? É. E pai tá arrumando comida, né? É verdade. Dá para arrumar um peixinho do coco, tá? É. Vida aqui no futuro. Bacalhãozinho aqui. Parece que vamos bater agora, não foi? É. E agora eu vou pular, né? Bate o coco, a água pra fazer o leite. É, pra fazer o leite. Prontinho, pessoal. Aqui, ó. Quem gosta aí, né, de peixe no coco assim, deixa nos comentários, vai. Ah, mas esse peixe no coco gostoso demais, né? É verdade. Todo mundo gosta assim, né? É. É a parede, viu? Agora, na semana santa, na semana santa, na sede de todos os filhos da Garcia, ó lá. Criação dele, eu vou comprar aqui, então, mas a gente acha que não é mansanta. Verdade, né? É, quando eu for comprar mais firme lá, vou ver mais dinheiro lá comprando, né? É. Vai ter uns peixes do bom lá. Fidalgo, né? Antilápia. É, antilápia, é. E você, Thay, gosta? Peixe no coco? Gosto. Muito bom, né, Thay? É, anda linda, viu? E olha aqui, pessoal. Aqui tá o arroz no couro, né, mãe? Vou mostrar como é que tá. Tá o arroz no couro, Vitor. Olha, tá quase pronto já. Olha, tá quase enxuto, viu sim? Que delícia, né, mãe? Tá vendo, olha? É. Uma delícia, não tá hoje, hein? Tá. Pronto, pessoal. Mãe colocou aqui um pouquinho d'água, que é pra... É, ele tava meio duro, né, assim, o arroz da Índia. Aí, mãe, quis colocar um pouquinho d'água pra derrubar. Deu um pouquinho d'água pra acabar de cozinhar, né? Verdade. Ele vai enxugar agora. Aí, como a gente já falou várias vezes, né, mãe? É. Quando o pai tem tempo assim, ele gosta de fazer um videozinho cozinhando, né? Sim, é. Aí ele cozinha quando tá trabalhando, aí ele gosta de fazer os vídeos cozinhando, né? Mas sempre, a semana toda, eu que cozinho, né? É, mãe. É verdade. Tá um colorosinho agora aqui, ó. Vai iniciar aqui. E já tá o leque preparado, ó. Verdade. É. Aí colocou pão coral. É. Pão coral pra tá uma cozinha, né? Uhum. É isso mesmo. Bolozinha. Acho que vai dar. Uma cebola ou foi bem? É. Tomate. Simicado. Coupinha. Isso. E aqui é aquele jeito. Olha que tudo, duas vezes só, né? É. Pronto. Tudo no molho aqui. É. Aqui primeiro vai dar logo uma fervura na cozinha, né? Aqui eu dar logo uma cozinhada aqui, sabe? Isso. Cozinhada lá. Já tá parte na cozinha. Ao mesmo tempo. É. É. Deixa aí. Né? É. Aqui no fogo de lenta ali. Sim. Vai tomar aqui no fogo de lenta ali. Vai tomar aqui no fogo de lenta ali, né, pai? O molho tá aqui. Aqui já fez caldinha esse peixe, né? Foi. Toma do sal dele. Vai colocar coca, né? É. O molho já dá uma fervura boa na verdura. Sim. Vou colocar aqui agora. É. Pessoal. Colocando aqui pra cozinhar, né? É. Cozinhar. Vai ficar uma delícia mesmo pra esse peixe no coco. Ah, esse aqui é uma galícia. Bacalhau no coco, né? É. É. É uma verdadeira galícia. Vai, viu? Né? Prontinho, ó. Aqui, ó. Agora vai cozinhar. É. Tampar. Né? Isso. O arroz já cozinhei já. Daqui, ó, né? O arroz já tá na medida. Perfeito. Né? Só o peixe agora, né? Tô preparando um monte de macarrão ali agora. Aí. Tem que ter macarrão também. Isso mesmo, pessoal. Prontinho. O molho de macarrão tá preparando ali. É. Tô preparando aqui já. Isso. É isso. Já já eu volto com vocês, pessoal. Nós tá lavando os pratos aqui, né? É. Tá lavando os pratos. Mãe tá ali, lavando roupa, né, mãe? Eu ia dar roupa aqui. É, mãe. Mãe tá ali fora, pessoal. E é isso aí. Todo mundo vai se resolvendo aqui. É. Cada um faz uma coisinha aqui. Verdade. Pra ninguém tá parado, né? É. Pra não esquecer daqui, né? Olha aqui, pessoal. Tá tudo pronto, né, mãe? Já vi. Olha aqui, ó. Tá tudo pronto. Mostra aqui, mãe. O peixe ficou pronto, ó. Ok, gente. Ficou o peixe, né? Olha aqui, ó. Bem cheiroso, né? Tá um cheiro delicioso. Delicioso, é. O peixe, né? É bom bacalhau no coco, viu, mãe? Vai dar um cheiro bom, viu? É. Aqui tem o arroz, né? Como a gente já mostrou. Aqui já tem o arroz, que a gente mostrou, né? É. Verdade. O peixe, aqui tem o macarrãozinho, né? O macarrão, né? O macarrãozinho, né? O macarrãozinho. Pronto. Nosso almoço já tá pronto, né, mãe? Nossa almoço já tá pronto. Só saladinha. Só saladinha, né? E provar. E provar. Deliciaço, né, mãe? Isso aí. Olha o peixe. Pessoal, tá tudo na mesa já, né, pai? Tá. Tá uma delícia aqui. Tá, olha aqui, ó. E a salada eu preparei, eu também. Oi. Tá tudo na delícia, gente. O homem tava lá, os fãs não é a culpada. É, mas a gente tava aqui sendo culpada hoje, né, mãe? A gente tava falando muito a roupa hoje, né? Pra ficar mandando mais cedo, né? Ajudar, né? Aí tem que dar uma força aí, a gente. Verdade. Já vai. Aqui, ó. Já me jogou tudo o que a gente tem aqui, João. Tudo no jeito aqui, ó. Bacalhau no coco, que é uma delícia. E hoje em dia eu posso comer carne, não. Porque é quarta-feira de cinza. É, vou comer peixe, né, pai? Vou comer um peixinho. É. Vou comer um bacalhauzinho. Foi. Uma delícia. Bem cheiroso, não tá, mãe? É um cheiro, uma delícia. Uma delícia, né, mãe? Muito cheiroso, tá. É. Agora a gente vai se servir, pessoal. E provar essa delícia pra vocês verem, né? Provar, né? Prontinho, pessoal. Agora estamos se servindo aqui, né? É. Agora vamos comer. Que foge. Ficou uma delícia mesmo, pessoal. Seu cristal não chega nada. Tá, viu? Tá. Ficou de preparar mesmo. Ficou de quarta-feira de cinza. A gente quis fazer esse almoçozinho especial, né? É, vou levar isso. É, mãe. Especial, né? É. Esse arroz aí tem uma delícia, né? Tá bom, vai, né? Tá, viu? Agora aqui tá gostoso, viu? A gente gosta demais pra ver arroz de couve. Uma delícia mesmo. Tá. Mas no couve, na cenoura, tudo é bom. Verdade. Tá aqui o peixe, saladinha. O macarrãozinho de benção. Quem quiser. É. Hoje tá tudo bom hoje, pessoal. Hoje tá aqui, então. A gente tá gostoso de peixe, viu? Aqui é o moio. Olha aí, pessoal. Bacalhau no coco. O almoço hoje pensa que uma delícia. O bolão de bacalhau aí, ó. É. Né? Bacalhau no coco. Uma delícia. Ah, saladinha que eu preparei. Uma salada aqui, ó. Tem pôr, tomate. Isso, pai. Uma cebolazinha, sabe? É. Onde é isso tudo, pessoal? Hoje ficou nota 10 mesmo aí. Agora vamos provar, Victor. Vamos provar, né? Vou levar um pouquinho pra mim colocar o meu e pra ela também, pessoal. E aí, mãe? Como ficou o almoço? O Victor já provei, Victor. Uma delícia aqui. Não tá? Uma delícia. Eu sei que tá mesmo, pessoal. O peixe tão gostoso. Não tá tão gostoso. Não tava bem. Bacalhau no coco. Amor de coco. Não sei como não gostar. Não tem como muito carne, né? É verdade, pessoal. É uma delícia mesmo. Uhum. Já deixa os comentários aí, pessoal. Qual foi o almoço de vocês hoje? Deixa os comentários aí pra gente ler, né? Eu gosto todo mundo daí, mas tem um peixãozinho, né? Hoje, né? Lalo, se Deus quiser, tá chegando aí a Semana Santa. É. Falei... Falei mais peixe de novo, né? É verdade. Semana Santa é a Semana Sagrada. Só peixe, né? É. Feijão no coco é uma época muito boa mesmo, pessoal. É isso aí, Victor. É isso aí, pessoal. Vou aqui logo agradecendo a todo mundo que acompanhou mais um vídeo. Obrigado a todos vocês. Espero que tenham gostado do vídeo, né? Tchau. E tchau pra todo mundo. Tchau. E um abraço aí pra todo mundo aí. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. É isso aí. Um abraço pra todos, né? Tchau. Fique com Deus. Tchau. Até amanhã. Até amanhã. Tchau.